Me que é, me que é, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sonibocruz, para quem me conhece, para quem me conhece, vocês já sabem que eu continuo a Sonibocruz, aka o Nari Gal, deixa-me limpar dessa vez, e bem pessoal, estamos aqui mais uma vez para curtirmos mais um projeto da nova escola em This Beach, se não quer, vos trago mais um episódio do Rapsation, eu sinceramente não sei se vou chamar deste Rapsation, porque vai ser uma nova vibe que eu vou começar a trazer aqui, né, não sei se vai ser uma Rapsation, uma Vibesation, mas pronto, é uma Rapsation, família boa, e eu digo que é uma cena nova, porque hoje, finalmente, depois de estar muito tempo a fugir, decidir abraçar, a música quer desabraçar, vocês como sabem, eu não gosto muito de reagir a esses sons mais lentos, em chito, eu gosto de Fuego em This Beach, mas, depois de muita reflexão e sabendo que é a nova escola, encontramos de tudo um pouco, e os niggas têm diferentes formas de expressarem a sua arte, e é sabido que há muitos niggas bons mesmo, mas que não são trapas nem nada, então estou numa vibe mais chill, mas logo, as niggas amam, ai, e eu como estou solteiro, porque não, família boa, eu como estou solteiro, pensei, why not, reagir música de se abraçar, vamos curtir música de se abraçar, família boa, até para os rappers amam mesmo, ai, e se calhar nessas músicas de se abraçar, encontre uma outra dica para chachar a minha futura namorada, pa, eu já comecei, tenho uma rosa aqui para ela, futura, se tiveres a ver esse vídeo, manda uma DM, tenho uma rosa, estou esperando esse bitch, e é isso família boa, vamos curtir músicas de se abraçar, pois há niggas muito talentosos, e também uma forma de abrangirmos aqui mais people para o canal, ai, porque vocês sabem que o nosso objetivo é crescer, então, seria fixe, trazer algo de frente aqui, né, de vez em quando, e é isso família boa, E para começarmos o primeiro episódio de música de se abraçar, esse não pode ser um quadro não, música de se abraçar, o que é que vocês acham? E digam nos comentários, já já, para abrirmos o primeiro vídeo desse gênero, família boa, eu vos trago o Márcio Ferreira, ele que é um membro dos Golden Boys, os Golden Boys, que é um grupo da nova escola que está vivendo, família boa, se vocês não conhecem, mola ouvir os niggas, as ligas são boas, tem lá o Rickstar, Rickstar mesmo, está ali da Ficha, o de Skills, JV, o Márcio Ferreira, e os outros dois, família boa, não me passa em mente, mas já, mas pronto, família boa, ei, desculpem lá, mano, os outros dois niggas, nome não, está a ver agora, são um grupo dope, e eu recomendo vocês irem pesquisar, e os niggas não se irão arrepender, mas voltando ao Márcio Ferreira, ele que recentemente disponibilizou o seu mais recente projeto, intitulado, momentos família boa, em que segundo ele, ele tenta relatar as suas experiências amorosas, os rappers amam, como eu disse anteriormente, os rappers gostam de dar flores, para os youtubers também, pelo menos eu sou youtuber, e gosta de dar flores, ele tenta relatar isso, momentos de vivências, os altos e baixos que há num relacionamento, em 6 faixas ele tenta exprimir e abordar isso tudo, e nessas 6 faixas tem participações de membros do seu grupo, tal como Rickstar, Evasboy, já tava esqueceu Evasboy também, dos Golden Boys, Wilde Skills, e também Elefuckingboy da 2020, família boa, oh I, cano building this bitch, e é isso família boa, to mesmo excited para curtir esse projeto, até porque o Marcio já tem indícios mesmo de uma vibe assim louca, nigga é bom de vibe, então espero mesmo muita boa coisa, e quanto as featuring, o Eliboy, é o nigga que temos que dar atenção a família boa, ele ultimamente tá nessas vibes assim, de amor e não sei que, tá vi bem, também tô excited para ouvir o que ele trouxe nessa sessão, o que ela acrescentou nesse projeto, e é isso, sem mais delongas família boa, os nossos fones já tá aqui bem ready em this bitch, e eu quero vos pedir para subscreverem ao canal, se ainda não são inscritos, deixem o vosso like, e partilhem o canal com uma ou duas pessoas, porque o nosso objetivo é crescer, e sem mais delongas, vamos curtir momentos de Marcio Ferreira, isso em 3, 2, 1, go Marcio, que é que tens pra nós atenção isso é só desabraçar, não tem fuego em desbite não tem fuego em desbite não consigo perceber o que ela está de Zé, mano? tipo da mulher, espada tipo de bela o coração longe de ti bate-feira muito estresse deita dessa distância tamo amaglada tamo ame pro que te falam de nós pra mim que importante a aração deixa descer meu rosto, baby faz isso por mim só me sinto bem, lé e quando estás aqui aceito o segundo nome mas, baby, vou lixo só pego no telefone pra fazer baby, eu não quero mais ter que ficar sozinho não espero que aceites mas eu quero-te pra mim pra ser sincero nem sei como eu vim parar aqui tu desbloqueaste o meu rosto acho que tens aqui no meu quarto atinges notas tipo a lixa quis e eu abuso dessa puss e porque só tem o que eu vou fazer na hora que é por perto a hora já não quer tá pra entender se eu soubesse coração longe de ti pra te ver muito estresse pinto dessa distância tem uma luta man e pro que te falam de nós pra mim que importante a aração deixa descer meu rosto, baby faz isso por mim é o Eliボi o sol traum1 o sol aleatria baby aziada vndo 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 digo que nao digo que nao digo que nao headsau tipo hihi 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 man dizer bam nós yson eu sei que a distancia deixa com saudade Você tá com água nessa vibe, nessa bromata Ele boy tá vibando Incontáveis são as vezes que tem que eu peço Baby eu tô com saudade Tenho saudade Tenho saudade Que que eu vou fazer Para quem por perto Eu já não quero Você soubesse Coração longe de ti Muito stress Peito dessa distância Toma aí Pro que falam de nós Pra mim Que importante a eração Deixa dessa neurose baby Faz isso por mim Só me sinto bem Lately quantas vezes Bela forma de começar um projeto Esqueçam, esqueçam, esqueçam Esse tipo de som que faz ligar na baby Yeah, você já tá cansado Tá vendo, você tá com saudades dela Tá na tua cama Pensar Porra baby Essa distância pra quê? Não faz sentido O telefone já tá aqui Você já tá lidar mesmo Porra baby Echo Mas tu vai me fazer ligar Tua sentindo E esse é o primeiro som Mas calma narigão Calma Vamos curtir a primeira vez Curtimos a distância Agora vamos curtir a primeira vez A primeira vez que conta com a participação de Rick Star Família boa Rick Star tá no building Vamos curtir isso em 3, 2, 1 Esse vai me fazer ligar Eu tô sentindo Esse vai me fazer ligar Damn Mas você tá me fazer lembrar Do chumam Faz como da primeira vez Baby, don't stop Ouves muito mais Não vês Então não fala Faz como da primeira vez Baby, don't stop Até sei que eu erro as vezes Mas quero o teu bar For real Agora é sério Não é sério E chão Tu carta E com o meu crédito Esse body sobe e desce Swear on me Baby, vem fast on me Todo esse cash Não pra mim Tudo que eu fiz Fez frente Oh, yeah Oh, oh, oh Faz como da primeira vez Oh, oh, oh Da primeira vez Oh, oh, oh Faz como da primeira vez Oh, oh, oh Faz como da primeira vez Enquanto no beat Estou a deslizar Fiz só um pé Pra me beijar Hoje eu sou leite Não tem já Nada vai matar Saber Me dá de um stop Isso é nasty Choro e não é simples É clássico Ainda não sei nada Não leva Vou ficar com a minha prancha Surfer de vibes Não vai Surfer de vibes Não vai Não vai Olha Não vai Não vai Não vai E se eu entrar nessa nada Se eu entrar nessa nada Chore, eu tô chasing the sun Heart day one Tá contigo Nem com a minha prancha Não vai Não vai Não vai Não vai Não vai Nas bocas Mano Isso não é Deixa eu abraçar Eu não falo Vais como da primeira vez We don't stop Eu até sei que eu erro as vezes Mas quero o teu body For real Agora é sério Agora é sério Deixa-me tocar, baby Como eu quero Esse body sobe e desce Swear on me Baby, vem fast on me Todo esse cash Não é pra mim Tudo que eu fiz É só break Baby, sei Fiz de quads Abset Sof Cancels E me Como sei Que daqui By a friend Não vai Estar aqui Enganai Quando diz Que non se Dian Esse é a hora Mano Pra esse som Só queria que pus esses lyrics Eu tô sentindo a vibe Tá vendo Tipo Primeira vez Eu não curto desse Desse som de se abraçar Fico muito emotional Tá vendo Digo que não curto Eu curto Mas não é fixe Tá vendo A hora do canal muda Eu não curto desse Mal Se tiver um projeto como esse Só estamos no segundo som Mas a vibe já é aquela Tá vendo Só faltou lyrics Isso aí Mano Tem boi de mambo Que eu não tô entendendo Só tô a sentir Tá vendo Porque o beat que você escolheu Tá lá A vibe que tá da pô Também tá lá Agora se tá a falar Quebra Algumas partes passam Outras não passam Mas não estragou Estava bem Tá foder Segundo som Primeira vez Com Rickstar Estava bem Estava bem Vamos curtir o próximo som Agora Família Titulado O que tens pra mim É o interloide Esse vai me matar Esse vai me fazer ligar O Márcio Vamos fazer ligar Tô a sentir Tô a sentir Que esse vai me fazer ligar Vamos curtir O que é que tens pra mim Mano É Só Essa energia Preciso do love Tu me dash Tento agir como se fosse Uma fase Nem sabes a falta Que faz Mas essa é a vibe Que tu traz Todos os nossos Feelings em claves Notas chovem Dentro do clave Tem o que tens pra mim Tem o que tens pra mim Se eu morro Nessa miota Será que essa água Pura Deixa-me partir Toda essa armadura Só pra te ver no ar Eu sei Tem muitas beijas no clave Pra pedir e me toco Nenhuma dessas vozes Faz-me esquecer teu love Eu até entendo 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 Esquecer teu love O que tens pra mim O que tens pra mim Mas é pronto família Vamos curtir agora Mais um Dream A questão que conta Com a participação De Rafinha O Rafinha também Membro do grupo dele Dos Golden Boys In This Beach Tem mais de longa Mais um Dream Isso em 3 2 1 Você vai me fazer ligar Agora a música Tá aqui como uma flor Assumiu minha prova Que os rappers também amam Família Boas Rappers Rapres amam Esqueçam Já é meia noite E hoje eu tô seco nesse jeito Flashbacks de tudo Que eu não devia ter feito Será que essa mágoa vai passar Eu não sei Mas eu sei que é que pode ajudar Com a mais um Dream Será que essa noite Eu vou ter a chance De poder explicar Que não há nada Que eu troque Por esse teu olhar Nós temos que determinar O futuro desse love Errei no passado Mas eu ainda quero tentar E eu não quero que tu vás Eu não quero que tu vás Eu sei que tu sabes O que eu não sou capaz De fazer por esse lado Baby Eu só não quero perder o teu toro Baby Já é meia noite E hoje eu tô seco nesse jeito Das becas de tudo que eu não devia ter feito E se sou castigo Eu aceito mais volta Não me imagino sem ter-te à minha volta Baby Baby Eu faço Eu espero ter que eu não permanecal Era grande E hoje eu tô seco nesse jeito E hoje eu tô seco Vamos lá Vamos lá Vamos lá Esse som tá falando, ele tá falando pra mim Eu te vou explicar Eu sei que que pode ajudar, girl Eyes on drink, yeah Yeah, Batman, eu sou o meu corpo Essa minha vida tem o meu meu deixado louco Não aguento mais tão sana que o corpo Não poder tocar o teu corpo, não poder tocar o teu amor, seu foco Sei que errei, mas erraste também De tu meu amor, tu nunca é de ninguém Fizeste meu coração feio Eu já não aguento esse nosso vai e vem Então, bitch, para, tu nas parva Disseste que me amava, mas já tinhas outro nega Então, cala, tu nas santa Pensei que errei diferente, mas brincaste com a minha cara Nós juntos era tudo maravilha Já me imaginava cuidar da nossa filha Para sempre era tudo o que eu queria Mas infelizmente vê-la como eu mudo gira Eu não te amei pouco Mudaste de um momento para o outro Agora como está e não me importo Sentindo a minha vida, já não sofro Tentei ser paciente lá, pensar que é mudar O tempo é passar e não me importo As cruzes de ciúma, sei que eu tava no matar Não tá pra aguentar, tive o mesmo que eu tava do céu Para isso acabar E eu só quero mais um copo Porra Atravessadora, calma mais um pouco É assim que eu fico longe do teu corpo Viram a variação que ele pôs aqui quando entrou? A diferença, a presença dele O tempo Mais um drink Olha mano, eu tava a falar Esse som tipo é pra mim, mano É só mesmo porra o que eu tava a falar, mano Tava a me ver mesmo aí, bro Acho que todo mundo já teve essa baby Esse quer me fazer ligar Eu não vou ligar Eu não vou ligar Vou pausar mesmo Barra contigo Mais outra cena O Márcio tem uma presença fixe Não sei se vocês notaram A estrofe dele, né? Manda a estrofe Entrou o couro Entrou o Rafinha Ele quando volta a entrar Você não vê não, porra Esse mesmo É dele Tá na frente Só mesmo é dele Esqueça Nada, vamos Agora vamos curtir Entrei numa nave de novo Dessa vez conta com a participação de Aldi Skil E Eva's Boys Família boa Isso em 3, 2, 1 Até agora mesmo Eu só quero entregar essa rosa Só quero entregar a Márcio Você vai me fazer ligar Dá sentido Aí vamos Entrei numa nave de novo Família boa Let's go Hi Let's go Eu entrei numa nave de novo Por favor não atrapalhe se vou Do sucesso dos bros Eu quero mais não Tuas peclas tem fase de novo Com as suas forças Mãos habilidosos Pouço choro Já nem me comodo Viste isso que eu tava de frente Mas chega em frente Já não vais me até de novo Tô trancado no estuo Eu só faço hits Quero money Não quer patetice Já não perco o meu time com beats Que eu sei Quando money cair Eu não consegui Quer rir a mãe Não vais conseguir Vossa inveja Eu já não cheguei Minha voz é negativa Bras a bicho Mas não chega Ela tá sempre a pedir Diz-se graças a estrela Que tá iluminando Vibe não veio da terra de Marte Eu ponho fogo na parte Da forma que entramos Parece que isso é tudo novo Seguindo não me afastar Eu sou de mais tarde Eu tô tudo bem Eu quero te dar uma hora Entrei numa nave de novo Por favor não atrapalhe se vou Do sucesso dos bros Eu quero mais não Tuas peclas tem fase de novo Coisas fossem mais habilidosos Coisas eu choro Já nem me comou Esqueci que eu tava de frente Mas chega em frente Já não vais me ter de novo Eu não vais ter de novo Eu não penso agora Se eu sou com qualquer, baby O tempo tem pressa Então temos que correr Pessoas é preciso Nós queres exercitar Eu não tenho tempo Pra te convencer E eu não tenho tempo Então lamento Que eu fiz o esforço Pra tirar o que tá cá dentro Pra vez que eu penso em ti A todo momento E olha bem isso bem Me lembro Onde está os tubo pento Poxa nem mostrar os fãs Diz da minha mão vai Amo lá, mina Deixa eu marcar bem Baby, eu nem tô high Esses memórias foram com o vento Mas tá tudo fine Eu tô fishin' right Anda, vem curtir essa fãs Mas quando tu não estás Tu com Deus, eu também Quando tu não estás aqui Fico com ela Eu sempre quero contigo estar, baby Eu não posso feliz sem ti Nem sou imaginário sem ti Toda tensão Eu entrei numa nave de novo Por favor, não atrapalha se eu vou Do sucesso do bros Eu quero mais não Tuas pegas tem fase de novo Com suas forças, mãos habilidade Ou seu choro já nem me comou Diz disso que eu tava aqui em frente Mas chega em frente Já não vai no meu teto não Damn Bem família, nesse som podemos sentir a versatilidade Que o nigga tem mesmo pro mambo Nigga é bom mesmo, pá Nigga é bom, nigga é bom As participações também foram bem escolhidas O nigga não deixaram a desejar Lhe deram mesmo o fish Yeah Um dos meus sonhos preferidos Um do Que agora tipo não tem som gato E atirando aquele que só tem equipaz livre Não tem som gato Não, o Márcio tá foda Agora família, vamos curtir time Uma bonus track Ela alone in this bitch Se não quer Ai Começou bem Espero que termines como começaste em Márcio Isso em 3 2 Oh It's been some time Oh, it's been some time Nigga, dá-lhe-lhe-lhe F***ing a pau And I see you like to play with mine I'm on my grind Yeah, I'm about to shine If you can't take it You should close your eyes Cause ever since I left You a baby girl I feel strong Can't take you back No, no, no Since you left Nigga, tingle esta canta I don't need your company No, no You're testing me But I didn't sign up For no show Can't lie I don't feel safe From these old But you're doing the most And I know That you know Now You're telling me So From the inside I know I can't say that I don't wish I can't say that I can fix No I just wish that you would listen Talk to me, not to yourself I can tell that now you miss I don't know if I can help Time and time and time again Shitting on my name with them They the ones you call your friends I just call them sneaky lanes Super calentos And I see you like to play with mine I'm on my grind Yeah, I'm about to shine If you can't take it You should close your eyes Cause ever since I left You baby girl I feel strong Can't take you back No, no, no Since you left on Getting sleep I don't need your company No, no You're testing me But I didn't sign up For no show Can't lie I don't feel safe I don't need your company I just told me That's the video Please Yes 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 I just call them sneaky lanes Damn 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 Tipo Não sei se o que eu estou a dizer para esse som Like Não sei, mas é complicado, sabe? Oh Mas bro, como é que tu te sentes? Deixa eu falar com a baby Nada, deixa eu falar com o brado Só me apetece estar com ela, tipo Porra, tu está desfio, mano Tu está desfio As coisas estão demasiado complicadas, viu? Não? Eu estou com o brado Eu estou entendendo, mano At this point Acho que o melhor a fazer é Deixar ir Não, mano, não deixa Você tem que lima, tem que ser tóxico Manda mensagem na baby, mano Não pode deixar ir, bro Não deixa ir Não deixa ir Eu te entendo, mas não deixa ir Deixar ir, bro Como é que eu só deixa ir? Tóxico mesmo Ele manda flores Toma flores e ele manda Não pode, não pode deixar ir O amor tem que vencer, mano O amor tem que vencer Mas é isso, família boa Acabamos de curtir momentos de Márcio Ferreira em this beat Quero aplausos Eu não quero flores Eu quero flores lá Flores Sim, senhora, família boa Eu vou ter que abrir uma aspas aqui Eu não gosto de música desabraçar Não é porque eu não curto dos tiros Porque me deixa muito emocional Emocionado Tava a ver, né? Me dá vontade de ligar Pensar em pessoas Eu não gosto disso Eu sou muito sensível Esse tipo de mambo Me faz pensar muito Eu não gosto quando Fala pensar muito E numa baby Apesar de me ter namorado Achei Há certas situações Mesmo como ele disse Há momentos Há histórias aí Que te ligam sempre alguém Então não tem como Eu não curto Desfalo por causa disso Eu gosto de De maluquice Mas Granda Projeto Mano, Granda Projeto Marcio Ferreira Olhaste muito bem As participações Mano, esqueça Eliboy lhe deu Levasboy lhe deu Aldi Skills lhe deu Rafinha lhe deu Todos lhe deram o mesmo bem Rickstar também Perfect Mano, sim, senhora Granda Projeto Mano, os niggas agregaram fixe Eu só tenho um coisa Uma reclamação Que é no segundo Terceiro som Tinhas que pair as lyrics Fora isso Todos estavam lá E mostraste também Uma versatilidade Da tua parte Conseguiste cantar Em português Em inglês E aquele som em inglês Eu tava me sentindo Já num clipe do Neo Mano, esse som tem que ter vídeo Eu tava ali Puxando o próprio Paul G Michael, em this bitch Mano, você é um mu na chuva Mamba, cai Já tô imaginando o vídeo Você na chuva Chuva cair Papo, chapéu Um bom fato Um blazer Mano, esquece Vai rebentar a nova escola Vai já na Granda Projeto Bro Sim, senhora Momente Conseguiste também Me dar um grande momento Aqui, ouvir a tua cena Eu lembrei coisas boas E manchas E... Epa Foi isso, mano Grande Projeto mesmo Sim, senhora Curti bastante Curti E vocês, família Bo O que acharam desse projeto Aí do momento Me digam nos comentários Eu curti E também quero saber O que vocês acham De eu trazer mais vídeos Desse gênero Desse estilo Será sempre Claramente Uma vez ou outra Tipo Num domingo Te mando uma vibe dessa O que vocês acham Diga nos comentários Foi esse o vídeo de hoje Família boa Subscrevam no canal Deixam o vosso like E partilhem isso Com uma ou duas pessoas Porque o nosso objetivo É crescer Márcio Ferreira Nos proporcionou Grandes momentos Aqui em This Beach Se eu não quero O link desse projeto Tá na descrição Então família boa Vão lá dar um suporte Minha negra Um beso vídeo de hoje Nos vemos no próximo vídeo E Paz